Capítulo 1 Nós vamos estar lendo Então, Filipenses Capítulo 1 Nós vamos ler a partir do versículo 27 Filipenses 1, a partir do versículo 27 Filipenses 1, 27 Você encontrou, diga amém Amém Então, Filipenses 1, 27 A palavra de Deus diz Somente devemos Portar-vos dignamente Conforme o Evangelho de Cristo Para que Quer vá e vos veja Quer esteja ausente Ouça acerca de vós Que estáis no mesmo Espírito Combatendo juntamente Com o mesmo ânimo Pela fé do Evangelho E em nada Vos espanteios que resistem O que para eles Na verdade É indício de perdição Mas para vós de salvação Isto de Deus Porque a vós Vos foi concedido Em relação a Cristo Não somente Crer nele Como também Padecer por ele Tendo o mesmo combate Que já em mim Tem desvisto E agora Está em mim Portanto Se há algum Conforto em Cristo Se há alguma Consolação de amor Se há alguma Comunhão do Espírito Se há alguns Entrenhados afetos E compaixões Como letai o meu gozo Para que sintais o mesmo Tendo o mesmo amor O mesmo ânimo Sentindo uma mesma coisa Nada passais por contenda Ou por vangloria Mas por humildade Cada um considera os outros Superiores a si mesmo Não atente cada um Para o que é propriamente seu Mas cada qual também Para o que é dos outros De sorte que haja em vós O mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Mas fez a si mesmo De nenhuma reputação Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente Até a morte E morte de cruz Por isso também Deus o exaltou soberanamente E lhe deu o nome Que é sobre todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o erro Dos que estão nos céus E na terra E debaixo da terra E toda a língua Confesse que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória de Deus Pai De sorte que meus amados Assim como sempre obedeceste Não só na minha presença Mas muito mais agora Na minha ausência Assim também operai A vossa salvação Com temor e temor Porque Deus é o que opera em vós Tanto querer em me efetuar Segundo a sua boa vontade Fazei todas as coisas Sem murmuração Nem contendas Para que sejais Indrepreensíveis E sinceros Filhos de Deus Inculpáveis No meio de uma geração Corrompida E perversa Entre a qual Respondeceis Como astro no mundo Retendo a palavra da vida Para que no dia de Cristo Possa gloriar-me De não ter corrido em vão Nem trabalhado em vão E ainda que seja oferecido Por libação Sobre o sacrifício E serviço da vossa fé Qual que me recosijo Com todos vós E vós também Recosijai-vos E alegrai-vos comigo Por isto mesmo Amém, meus amados? Amém Nesta noite Meus irmãos Igreja Eu estou trazendo Uma mensagem Sobre vivendo Em um mesmo Espírito Vivendo Em um mesmo Espírito Amém Então que Deus Posse nos abençoar Vamos orar? Pai, nós damos ao Senhor Glória, louvor, poder E ações de graças Porque digno é o Senhor Ao Pai Agradecemos por este culto Esta oportunidade E rogamos ao Senhor Ó Pai Que venha trabalhar Em nossas vidas Aqui nesta noite Venha me dar condições Ó Deus De transmitir aquilo Que eu vi na Sua Palavra Aquilo que senti Em meu coração Ó Deus Que o Senhor Venha me dar condições De entregar E que o Senhor Também dê entendimento E aceitação Até o povo Da Tua Palavra Pai É só o Senhor Para ser convosco aqui Ó Pai É só o Senhor Para fazer uma obra Pai De transformação Na nossa vida Quanto a mim Já me sinto fraco Já me sinto Pai É até mesmo Deus Debilitado Publicamente Mas rogou ao Senhor A sua ajuda Em nome do Senhor Jesus Amém Então meus amados Viver Vivendo Em o mesmo Espírito Preciso explicar Para os irmãos Que não Estou falando Sobre É É Acerca Do Espírito Santo Em si Né Para que a gente Estasse a viver No mesmo Espírito No mesmo Espírito Santo Tudo bem Que isso pode ser Isso pode ser Também Mas O assunto Aqui nessa noite Meus amados De viver É No mesmo Espírito Está falando Da gente Ter o mesmo Propósito Está falando Acerca de nós Termos O mesmo É Ideal Então Olha comigo aí Capítulo 1 Versículo 27 Só para me mostrar Para você De onde está saindo O tema Nesta noite Né O assunto Diz assim Somente Deveis Portar-vos Dignamente Conforme o Evangelho De Cristo Para que Quer vá E vos veja Quer esteja Ausente Ouça Acerca de vós Que estáis No mesmo Espírito Então É daqui Que vem O nosso Tema Nesta noite A palavra De Deus O apóstolo Ele está Instruindo a igreja Ele está Exortando a igreja A que eles Viessem Andar Com um Só propósito Numa Só Direção Então É Vivendo Em um Mesmo Espírito As vezes Não acontece Assim Meus amados O próprio Mundo As situações Que acontecem No mundo Mostram Que Não é assim As coisas Nós vemos No mundo Secular É Pessoas Puxando Para um lado Outras Pessoas Puxando Para o outro Graças a Deus Que as vezes Tem aqueles Do meio Que está Tentando Dizer Não É nem para Aí Nem para Cá É por aqui Né E esse Do meio Meus amados Eu sei Que é Deus Mas Também Em termos Secular Existe Do meio Né Mas O próprio Mundo Ele é uma Ilustração De que nem Sempre nós Vivemos É No mesmo Espírito Não As vezes Nós estamos Em espíritos Diferentes Em ideais Diferentes E Isso não Dá certo Em lugar Algum Nós sabemos Que não dá certo Em lugar Algum Nós estamos Sofrendo No nosso País É Nas questões Políticas Porque nós Temos Dois grupos Pelo menos Bem esclarecidos Que um puxa Para um lado Outro Puxa para o outro E Muita gente Padece com isso Claro que tem Ideais Para serem Defendidos E nós Defendemos Mas eu estou Ilustrando Com as próprias Situações Do mundo Como que Não estão No mesmo Espírito Não estão No mesmo Ideal Assim também Os relacionamentos Conjugais A Da vida Humana As vezes Um está puxando Para o lado O outro está puxando Para o outro E ali acaba Se quebrando E quem sofre? Todos sofrem Mas sofrem Crianças Também Né? Então nós Vemos com isso Com essas Próprias Ilustrações Do mundo Que as vezes As pessoas Não estão Vivendo No mesmo Espírito E quando Diz aqui Paulo diz Ouça 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 Certo De vós Que está No mesmo Espírito Paulo usa A expressão Espírito Por quê? É de dentro De nós Que as coisas Elas Determinam O nosso andar A palavra A palavra De Deus A palavra de Deus Diz Que do coração Procede Todas as fontes Da vida Então é de dentro De nós Que as coisas Elas São Direcionadas Então é preciso Viver No mesmo Espírito Meus irmãos É preciso Viver No mesmo Espírito Amém E E as vezes Não acontece Isso Né? Porque somos Seres humanos Somos Seres humanos Que É Temos Nossos Conhecimentos Nossas ideias Nossas preferências E aí Acaba que Nós não Estamos Vivendo No mesmo Espírito Porque um Está puxando Para o lado O outro Está puxando Para o outro E aí Não dá certo Meus amados É preciso Todos puxarem Numa mesma Direção É preciso Todos puxarem Numa mesma Direção Para que Dê certo E O apóstolo Paulo Ele escreve Essa Epístola Aqui Nessa Carta E ele Mostra Isso Né? Que nós Devemos Buscar Viver No mesmo Espírito Vocês viram Que Que o tema Está sendo tirado Da expressão Né? A expressão É E ouça A direção A direção Certa E assim Todos Puxarmos Todos Nos esforçarmos E aí Nós vamos Conseguir Agradar A Deus Vamos Conseguir Fazer A obra De Deus De Deus De Deus Até Mesmo Então Vivendo No mesmo Espírito Aqui é uma Carta Lá do Primeiro Século Aquela Igreja Lá do Primeiro Século Quem sabe Aqui seja 20 anos Depois Que Cristo Teve Na terra Acabei não Me informando Da data Aonde Paulo escreve Né? Mas Paulo Teve um ministério De 30 anos Em alguns Desses anos Ele escreve Aos filipenses E E ele já Notou Que lá Naquela igreja Tinha Como que Uma certa Divisão Alguns Estavam Puxando Para o lado Alguns Não estavam Andando No mesmo Espírito Olha só O primeiro Século E aí Quantos séculos Se passaram De lá Para cá Meus queridos Meus irmãos Passaram-se O que? 20 21 séculos E aí Hoje Estamos aqui Lá Eles eram Igreja De quem? De Jesus Cristo Amém? Era a igreja De Jesus Cristo Era a igreja De Deus E o que Somos nós Hoje aqui? Igrejas Também De Jesus Cristo Igreja De Deus Mas eles Lá Já estavam Sendo Exortados Já estavam Sendo Ali Levados A Pensar Em direito A palavra De Deus Ela vai Falar Muitas Coisas Irmãos Dentro Desse Assunto A palavra De Deus Fala Que Como Andarão Dois Juntos Se não Houver O que? Acordo Né? Eu sei Que o profeta Ele está Pregando E ele Está dentro Disso Porque o profeta Está pregando Para Israel Israel Como que Deus vai andar Com vocês Se vocês Não entram Em acordo Com ele E a palavra De Deus Também vai dizer Lá em Eclesiastes Que uma corda De três Dobras Ela não se Quebra O que? Facilmente Uma corda De três Dobras Não se Quebra Facilmente Ou seja Andar no mesmo Espírito Meus irmãos Nos concede Algumas bênçãos E uma delas É essa Da gente Poder ser Mais forte Resistentes Resistentes Meus amados Então é preciso Nós andarmos No mesmo Espírito Meus irmãos É preciso Nós buscarmos Andarmos No mesmo Espírito Essa carta De Paulo Me abençoou Muito Estudando ela Paulo fala De três Assuntos Aqui Que ao Observarmos Esses três Assuntos Teremos Maior Possibilidade De andarmos Nesse mesmo Espírito Então Paulo Falou de três Assuntos Que se nós Observarmos Teremos Maior Possibilidade De andarmos No mesmo Espírito E qual é o primeiro Pastor Abanho? O primeiro É que nós Venhamos A combater Pela fé Do Evangelho Olha comigo aí Capítulo 1 Versículo 7 Versículo 27 Somente Deveis Portar-vos Dignamente Conforme o Evangelho De Cristo Para que Quer vai Vos veja Quer esteja Ausente Ouça A cerca de vós Que está aí Do mesmo Espírito Combatendo Juntamente Com o mesmo Âno Por que? Pela fé Do Evangelho Então meus Irmãos Temos aqui Uma instrução De andarmos Vivermos No mesmo Espírito No mesmo Ideal Na mesma Direção Nos mesmos Propósitos Mas Eu vejo Aqui nesse livro Que só será Possível Quando nós Estivermos Lutando Batalhando Pela fé Do Evangelho Esse é o maior Queridos Esse é o maior Meus irmãos Esse é o mais importante É o Evangelho E o Evangelho É o que? A mensagem De salvação Mas não apenas De salvação Uma mensagem De santificação O Evangelho Não é apenas Uma mensagem De salvação Mas uma mensagem De santificação E é por esse Evangelho Que nós temos Que batalhar A igreja Tem que se unir A igreja Tem que se Empenhar Essa é a mensagem Que Deus nos deu Essa é a mensagem Que desceu do céu Essa é a mensagem Que tem que ser transmitida Essa é a mensagem Que tem que ser Defendida Amém Batalharmos Pela fé Do Evangelho Quando todos Vós Estivermos Assim Entendidos Para ir ao Evangelho De Deus Evangelho de salvação Mas um Evangelho De santificação Um Evangelho Que tem que ser Protegido Vamos nos unir Em favor do Evangelho E aí Quando a gente Está fazendo isso Naturalmente Nós estamos Vivendo Num só Espírito Será que a igreja Consegue enxergar Comigo Essa verdade Que está exposta Na palavra de Deus Está exposta Na palavra de Deus Eu confesso Para os irmãos Que graças a Deus Estudando Pude enxergar Ela Mas em alguns momentos Da nossa vida Nós não vemos assim Nós chegamos a Falar Como os perdidos A igreja Do pastor Alexandre Não É a igreja De Cristo É o Evangelho De Cristo Amém E nós temos Que estar Acordados Né Ou seja De acordos Por lá A lutarmos Por este Evangelho Nos irmãos Só que Não é apenas Com armas Vamos dizer assim Carnais Ou financeiras Ou materiais Mas adentro Mas adentro aqui Também Armas Espirituais Armas Piedosas Ou seja O nosso próprio Viver O nosso próprio Viver Enquanto eu estudava Pensava Daqueles irmãos Do passado Lá meus irmãos Como eles Lutaram Pelo Evangelho Como eles Ficaram Defensores Do Evangelho Em todos os termos Você pode ver Que o apóstolo Paulo Ele defende o Evangelho E ele diz Ó o Evangelho Os crentes Têm que se portarem Assim Eles têm que Realizarem Boas obras Para que não sejam Infrutíferos Infrutuosos Você encontra isso No livro de De Tito Você encontra isso Ou seja É o Evangelho É o Evangelho É o Evangelho De salvação É o Evangelho De transformação De vida É o Evangelho De salvação Mas é o Evangelho De transformação De vida É o Evangelho Que refaz o homem É o Evangelho Que torna o homem Uma nova criatura Por isso que a Igreja Ela pode se levantar E ela pode dizer Eu tenho Eu tenho uma bandeira Eu tenho um pendão Para defender Para herder E esse é o Evangelho De Cristo Esse é o Evangelho De Cristo Meus amados Então Como que nós Podemos Viver Num só Espírito Quando nós Estamos Batalhando Pela fé Do Evangelho Lembre-se É um Evangelho De salvação Mas é um Evangelho De santificação E quando nós Não olhamos Para o Evangelho Como um Evangelho De santificação Aí nós Perdemos a essência Do Evangelho Ah É salva Mas para aí É preciso também Ter santificação Na nossa vida A maneira que nós Falamos A maneira que nós Olhamos A maneira que nós Reagimos Todas as coisas Precisam Estar de acordo Com o Evangelho Por que Pastor Apoia? Porque o Pastor Alexandre Falou Porque os crentes Falam Não Porque a Palavra De Deus Fala Olha comigo aí O versículo 27 Capítulo 1 27 Somente deveis Portar Ou seja Comportar Agir Dignamente Conforme o que? O Evangelho De Cristo Não é o Evangelho Meus irmãos De qualquer Outro lugar Não é o Evangelho Que se mistura Com Coisas Ilícitas Mas é o Evangelho Digno Se não fosse Digno Não caberia Nós sair Da nossa casa E estarmos aqui Nunca caberia Nunca caberia Sofrermos por Ele Mas nós sofremos E seguimos E defendemos Porque Ele é digno E Ele é de Cristo Ele é digno Ele é de Cristo Já pensou? Você vai entrar no céu Mas você vai entrar no céu Sabendo que você Vivia nessa terra Mas vivia com algo Digno na tua vida Com algo Maravilhoso Na tua vida Entendeu? Então Meus amados É importante É importante Que nós Defendamos A fé do Evangelho E quando nós Estivermos defendendo A fé do Evangelho O que acontecerá? Naturalmente Estaremos andando No que? No mesmo Espírito No mesmo Espírito Como que você defende A fé do Evangelho Me perdoa os irmãos Eu batei um pouco Nessa tecla aqui Mas é a sua forma De viver Então eu carrego A bandeira do Evangelho Comigo Lembra de primeiro Quando as pessoas Diziam Você é crente? Claro que elas diziam Você é crente Às vezes Pela maneira que você agia A maneira que você se vestia E aí Tem se perdido Tem se perdido Essas coisas Eu digo pra você Que fosse um clamor De cada um de nós Tem misericórdia de nós Meu Deus Tem misericórdia de nós Faz alguma coisa Traz alguma transformação Traz algum Reapontamento Traz alguma condição Na nossa vida Arrependamos De nossa maneira Errada De nos portar Porque tem que ser Dignamente É engraçado Que todos nós Queremos o melhor Todos nós queremos O perfeito O ideal Mas quando é a nossa Hora de darmos o ideal Nós não fazemos Que nós possamos mudar A nossa maneira De olhar para a palavra De Deus Meus irmãos Eu estou pregando aqui Mas sei que isso Precisa acontecer Na minha vida Eu tenho lutado Não tem sido fácil Vivemos num mundo De muita dificuldade Num mundo Que se nós não lutarmos Não haverá diferença Na nossa vida Para que o ímpio diga Que queira ser como nós Mas que vai dizer O contrário Olha se eu fosse um crente Eu não jamais seria Daquela maneira A gente encontra pessoas Por aí falando isso Irmãos Então É O que devemos fazer Irmãos Para Estarmos vivendo O mesmo Espírito Nós devemos lutar Pela fé Do Evangelho Irmãos Só citando Para sair desse Ponto aqui O que que Judas Ele falou O que que Judas Falou lá no seu livro Acerca disso Alguém poderia citar Em alta voz O que que Judas falou Isso né Olha eu estava procurando Escrever a vocês Acerca da salvação comum Mas vi por necessidade Exaltar-vos A que batalheis Pela fé Que uma vez foi dada Porque se levantarão Alguns que vão fazer No Evangelho De Cristo Qualquer coisa Tirando o seu Senhorinho Tirando a sua Glória Não nós temos que Ficar no Evangelho Das Sagradas Escrituras Assim como eles falavam Lá lá Temos que ficar No Evangelho Das Sagradas Escrituras Meus irmãos E o povo de Deus Deveria dizer amém E o povo de Deus Deveria dizer Preta Tem que ser Senão nós vamos Morrer Então irmãos A igreja deve lutar E orar pela pureza Na congregação Lembra de Israel No deserto Quando Deus ia Se manifestar O povo deveria Se santificar Hoje somos O templo de Deus Por isso devemos Ser santos Viver em santidade De vida Em toda maneira De viver Em qualquer lugar Podemos dizer Que o Evangelho É luz E não há nele Trevas nenhuma Podemos dizer Que o Evangelho É luz E não há nele Trevas nenhuma Se há trevas Na nossa vida É na nossa vida Mas o Evangelho Não há Em segundo lugar Irmãos Por que nós devemos O que devemos Fazer para vivermos Em espíritos Primeiro Nós estamos vendo Pela Bíblia Luto pela fé Do Evangelho Segundo Devemos buscar Sentir o mesmo Do Senhor Olha comigo aí Capítulo 2 Versículo Versículo 1 Diz Portanto se há algum Conforto com Cristo Se há alguma Consolação de amor Se há alguma Comunhão no Espírito Se há alguns Entranhados Afetos de compaixão Completar o meu gozo Para que sintais Tais o mesmo Olha a palavrinha Sentir Sentais o mesmo Tendo o mesmo amor O mesmo ânimo Sentindo uma mesma Coisa Olha só o versículo 5 Irmãos De sorte que haja um gozo O mesmo Sentimento Que houve também Em quem? Em Cristo Jesus Agora olha o versículo 19 E espero no Senhor Jesus Que em breve Nos mandarei Tito Para que também Eu esteja de bom ânimo Sabendo dos Vossos negócios 20 Porque a ninguém Teve de igual O que? Sentimento Ou seja Quantas vezes Você vai ver a palavra Sentir Olha só agora Capítulo 3 Versículo 15 Por isso Todos quantos Já somos perfeitos Façamos o que irmãos? Sintamos isto Mesmo E se sentis Alguma coisa De outra maneira Também Deus o que? Bulo revelará 16 Mas naquilo A que já chegamos Andemos segundo A mesma regra A palavra de Deus E faça o que? Sintamos o mesmo Capítulo 4 Agora versículo 2 Robo A evódia E rogo A síndica E faça o que? Sintam o mesmo Do Senhor Meus irmãos Eu vou falar Para vocês Eu falo de coração Aqui Eu tenho orado Mas nós temos Um coração Problemático Nós temos Uma alma Débil Fraca Tocada pelo pecado Que muitas vezes Nós estamos lutando Senhor me ajuda A sentir o mesmo Do Senhor Senhor me ajuda A amar Meu irmão Senhor me ajuda A ter atitudes Graciosas Atitudes De levar Meu irmão Para frente Nós precisamos Sentir o mesmo Do Senhor E aí nós vamos Estar vivendo Naquele espírito Que Paulo diz Olha E ouça A cerca de vós Que estáis Andando No mesmo Espírito Quando nós Estivermos Buscando Sentir o mesmo Do Senhor Era o primeiro Século Mas já tinha Duas mulheres Lá Que não se Cheiravam Bem Eram crentes Eram crentes Aquela mulher Eram crentíssimas Tinham Trabalhado Na onde? Na obra Do Senhor Mas o coração Estava Rancoroso O coração Estava com Problema E olha Meus amados Quando fica assim Saiba de uma coisa A gente não vai Para frente Por que pastor? Porque Miriam Ficou assim E sabe Foi contra quem? Contra o próprio Irmão dela Olha como Nós somos Miriam Ficou Chateada E Controversa A próprio Moisés E Deus Veio e falou Miriam A atitude Que você fez De tratar Moisés A forma Que você Tratou É como Um filho Que cosperia Na cara Do seu pai Miriam Você vai Ficar leprosa Miriam Ficou leprosa Por sete dias E diz a Bíblia Que Israel Não pôde patente Irmãos Eu sempre penso E sei que um dia Nós vamos dar conta Lá diante de Deus Mas nós temos que pensar Na nossa vida Como que nós Estamos vivendo Porque nós podemos Atrapalhar o andamento Do arraial Do Senhor Pastor O Senhor Está sendo Muito severo Não Aconteceu Com Miriam Aconteceu Com Miriam E eles Não partiram Enquanto Miriam Não se curou Passou sete dias Lá Leprosa Quando ela se curou A nuvem Levantou E eles Foram Com a frente Então nós Precisamos Buscar sentir O mesmo No Senhor E olha Irmãos Eu vou falar Para vocês Por experiência Própria De repente Nós começamos A escutar Conversa Nós começamos A escutar De situações E Pessoas Narram Sujeira da vida Um do outro Problemas Que as vezes A pessoa viveu Cometeu Mas a pessoa Quem sabe Já entregou Para Deus A pessoa já Conversou com Deus Mas aquilo Entra na gente E o diabo É profissional Para isso E aí Nós não Conseguimos Sentir o medo Do Senhor Nós perdemos A alegria Da salvação Como a palavra De Deus Diz lá Em Apocalipse Capítulo 2 Né A Na realidade Diz lá Em Salmo Capítulo 51 Torna Da minha alegria Da tua salvação Perdemos O primeiro amor De Apocalipse Capítulo 2 Será que nós Teríamos Nós que estamos Aqui nessa noite Pensem comigo Todos nós Estamos aqui Nessa noite Teriam um abraço Carinhoso Para dar No seu irmão Sempre Sem dificuldades Você conseguiria Abraçar Qualquer um Hoje Você daria um abraço De amor De graça Que eu desejo Para ti A tua vitória Eu desejo Para ti O triunfar O vencer Será que nós Teríamos Quem sabe Não meus irmãos É por isso Que nós temos O Deus Que Ele diz Na sua palavra Para nós Lutarmos com Ele Lutarmos com Ele Para termos graça Com Ele E eu terminando Aqui irmãos É Então irmãos Deus Ele está falando Aqui nessa palavra Que Ele quer que nós Andemos no mesmo O que? Espírito Ideal Propósito Mas para isso Nós só alcançamos Quando nós Batalhamos Pela fé Que mais importa Que a fé do Evangelho Em segundo lugar Quando nós buscamos Sentir o mesmo Senhor Irmãozinho Ele diz Que tem que ser Como Ele fez Ele buscou Sentir o mesmo Conosco Quando nós Não sentimos Nada por Ele Mas em último lugar Irmãos O que fazer O que devemos fazer Em último lugar Devemos desenvolver A nossa salvação Aí no texto diz Capítulo 2 Versículo 12 De sorte que Meus amados irmãos Assim como sempre Obedecesse Não só na minha presença Mas muito mais Agora na minha ausência Assim também Operai a nossa salvação Com temor E Tremor Então nós devemos Desenvolver A nossa salvação Quantos aqui Nesta noite Você tem consciência De que você é um sal Mas quantos de nós Irmãos Temos a consciência Tranquilha De que estamos Desenvolvendo Essa salvação Com temor E tremor Ou seja Como é pastor É na presença De Deus É com os cuidados De não Tocar na rocha Igual Moisés Era um sal Mas Pelos problemas Ele bateu Na rocha Ou seja A salvação dele Ali não foi desenvolvida Com A forma certa E aqui irmãos Nesse livro Que Paulo escreveu Nos quatro capítulos Nós vemos Paulo Falando Olha No primeiro capítulo Paulo fala Olha Cresçam Cresçam No conhecimento De Deus É Desenvolvam Frutos De justiça Isso é Salvação E aí Paulo no capítulo 2 Ele diz Desenvolva a salvação Brilhem Façam como Luseio Que brilhem No lugar escuro E no capítulo E no capítulo 3 Paulo diz Prossigam para o alvo Eu estou Prossiguindo para o alvo E no capítulo 4 Paulo diz O que? Pensem no que é bom O que é justo O que é verdadeiro O que é puro O que é amado O que é de boa fama Desenvolver a nossa salvação Então Eu quero andar no espírito Com os irmãos Os irmãos Nós como igreja Queremos andar Mas Vamos olhar Em primeiro lugar Que o principal É nós defendermos A fé do evangelho Com nossa vida E com nossa pregação Mas em segundo lugar É nós buscarmos Sentirmos o medo Vamos lutar Para sair Qualquer coisa Da nossa vida Que não Não seja Atitude amorosa Como diz o louvor É Trezentos E oitenta e um Né? Quando o teu irmão Fizer alguma coisa Você deve Tratar ele Com mais cuidado Com mais amor Né? E em último lugar Você desenvolva A sua salvação Porque assim Nós estaremos andando No seu espírito Irmãos Terminando aqui Hoje podemos nos assegurar Diante de Deus Que já estamos Em o mesmo espírito Uma pergunta Este é o ideal De Deus Para nós Amém? Muito obrigado Pela sua atenção Que Deus abençoe Pastor Alexandre Por ser mesmo Obrigado.